Sejam bem-vindos, hoje eu vou entrevistar a Rita, uma aluna do nosso curso, é uma querida. E a Rita vai contar um pouquinho pra gente como que tem sido a vivência dela, o que ela tem descoberto, como que tem sido a rotina dela a partir do que ela tem visto e aprendido lá no curso. Oi, Rita! Olá, Letícia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Imagina, que isso! O prazer é nosso! Você tá me escutando bem? Eu costumo falar muito alto, tá? Eu tenho problema de audição, então você me fala, por favor. Não, tá ótimo, o som tá ótimo, e quem estiver também participando e puder avisar se o som tá bom, se tá tudo bem, se a imagem tá boa, seria ótimo. Deixa eu abaixar um pouquinho. Então, é isso. Bastante gente já acenando, participando, mandando coraçãozinho. Gente, compartilha a live, mandem pra quem vocês acham que podem se interessar pela uma educação, pelos nossos temas, as nossas discussões sobre arte. E é isso, Rita, obrigada por você ter aceitado o convite, por ter tentado conversar com a gente. A gente já conversou um pouquinho no outro dia, e agora eu queria abrir a nossa conversa pra todo mundo. Obrigada, Luiz, a Luiz tá falando que tá tudo certo. Mandem perguntas, participem, quem ainda tiver dúvida, quiser saber mais algum detalhe, ou quiser saber alguma, tem alguma dúvida específica também, sobre todos os temas que a gente trabalha, fiquem à vontade pra participar. E eu queria começar, Rita, com você se apresentando, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e depois como que você chegou até a OMA. Olha, Letícia, eu vou começar a contar, mas com meus 58 anos eu posso me perder pelo caminho. Fica tranquila. Você me puxa. Pode deixar. É assim, eu sempre fui, assim, menina, apaixonada pelo fazer artístico, né? Gostava de pintar, desenhar. E na minha cidade interior, sou de Aracatuba, o que eu consegui fazer foi pintar pano de prato, na época. Sim. Tá? Então, era uma coisa que não tinha na cidade, não tinha curso, não tinha nada. Minha família vem, minha mãe, muito desse lado artístico, ela tem um lado artístico bacana, ela trabalhou sempre com... Ela foi modelista, ateliê de noivas, essas coisas. Então, era artista considerada na época. Eu fui pra arquitetura. Mas muito buscando a arte, muito consciente, sabe? De buscar essa arte, mas eu não achei. E anos 80, eu não sei, pela história da arte, passou um... Tem um vácuo aí, né? Na pintura, existe uma... E eu não achei. Eu fiz arquitetura, eu gostei de ter feito o curso, mas no meio do curso, a minha família já tinha. Ela estava migrando do ateliê dela para a confecção, né? Industrializar. E eu já comecei muito cedo nessa confecção. Então, eu com 22 anos, eu abri um show ruim em São Paulo. Eu fazia arquitetura em São Paulo. Eu fiz a faculdade, sim, mas eu não me dediquei, sabe? Eu já queria... Eu sou muito proativa. Então, eu falei, ah, eu vou ficar esperando chegar cliente. Eu não vou dar conta. Eu quero... Eu já quero ir para o mercado, né? Entendi. E nessa empresa... E isso foi em São Paulo, né? Em São Paulo, é. Isso foi durante 30 anos da minha vida. Eu me dediquei a essa empresa e trabalhei na área de vendas, marketing, financeiro. Enfim, só não criava. Eu não gosto de criar moda. Não é uma coisa que me... Eu fazia de tudo. Eu sou uma boa geminiana e eu gosto de tudo, entendeu? Tudo me interessa, tudo faz parte. Eu tive esse entendimento hoje, que assim, a arte tem muito sentido na minha vida, porque tudo me interessa. Sim. Qualquer coisa você pode partir e virar alguma coisa, né? É. É um pesquisador, né? É um estado de pesquisa, né? É, um investigador. Um investigador. Legal isso. Nossa, isso me enche de vida, sabe? Aham. Então, depois de 30 anos, eu voltei pra cá. Eu morei 8 anos em São Paulo, na sépa da faculdade. Voltei para Satuba, casei, tive dois filhos aqui. Enfim, minha trajetória foi aqui, mas não perdi as idas a São Paulo, né? A gente manteve um show ruim em São Paulo. A empresa fechou, a empresa quebrou. Enfim, foi uma fase difícil. Eu voltei pra São Paulo pra fechar esse show ruim. Participei de alguns shows com os coletivos, com a marca. E acabei, isso a arte, me acompanhando, tá? Porque eu, como eu falei pra você outro dia, eu participava de um ateliê aqui em Aracatuba, de uma amiga artista visual. Então, eu sei muito a vivência de um ateliê, a própria processo de criação dessa artista, entendeu? Eu vivi muito isso. E tudo me encanta, né? As dificuldades, você fala assim, ah, artista tem vida boa. Nossa, gente, como o artista sofre, sabe? Porque ele não escolhe, ele é escolhido, sabe? É uma vocação, eu acho lindo. Eu não tenho, acho que eu tenho alma de artista, mas eu não sou artista, não. É, só não colocou em prática, mas tá aí. Mas não que é tarde também, né? Não, mas eu sigo muito Joseph Boyce, que não sei se o Adriano já falou dele, mas que todo mundo é artista, a revolução somos nós. É, é, isso, isso. Eu sigo muito ele, sabe? Essa coisa da educação. Então, assim, isso eu acredito muito. Aham. E aí, fiquei em São Paulo agora, mas oito anos, voltei. Depois dessa, desse trabalho na empresa, tive uma cafeteria, que vocês estão vendo atrás, um painel aqui. É. Eu tive uma cafeteria em Moema, de uma super amiga, que mudou da cidade. Rita, quer? Falei, quero, manda aí. Então, eu tive uma cafeteria três anos, em Moema. E com a pandemia, enfim, a cafeteria ia mudar de lugar, o móvel foi vendido, eu resolvi voltar para essa tuba. Então, eu tô aqui nessa tuba desde dezembro, agora. Sim. Ainda com a intenção de trabalhar aqui com as comidinhas que eu fazia. Eu voltei com o meu filho. Minha filha ficou em São Paulo. Minha filha é arquiteto também. E aqui eu mudei de ideia. Eu comecei a participar muito das aulas online dessa artista, dessa amiga. Hoje ela mora na Inglaterra, mas eu continuei muito. E meio que dei uma pirada, sabe? Porque eu vim e fiz um curso de aquarela com ela. Nossa, que delícia, gente. Eu fiquei, sabe, imersa vários dias. E foi crescendo essa coisa. Acabei chegando numa pessoa, uma artiterapeuta, que trabalha com idosos. Ela fazia visita a museus em São Paulo. O MUB, a Cris Pomeranz, uma graça. E eu cheguei na Cris, fiz um curso dela no Senac. Acabei sabendo que ela é esposa de um super amigo da arquitetura que eu tive, que eu não vi há 35 anos. Ai, que legal. Então, sabe essas coincidências? Você fala, nossa, o caminho é esse, né? E resolvi virar pra esse lado, sabe? Eu cheguei com a minha mãe. Eu tenho minha mãe de 88 anos. Ela acabou recentemente perder o marido. Perdi meu pai em setembro do ano passado. Então, ela estava numa fase muito ruim, muito difícil, nesse luto. A memória é muito ruim. E a família meio que adaptando nessa nova situação. Meu pai cuidava muito dela. E eu comecei com ela aqui, na minha casa. Eu tenho um espaço bacana aqui. Vir aqui pra pintar, desenhar, enfim. Ler uma poesia. E junto com o trabalho da Cris, eu comecei a pensar que isso poderia virar um formato de trabalho, de atendimento, né? Legal. Da nossa última conversa pra cá, eu já fiz um atendimento pra três pessoas. Ah, que legal, Rita. A minha mãe e mais duas tias. Que legal. Numa aula só. Então, foi muito bacana. Eu acho que elas saíram felizes daqui. Então, o meu trabalho é assim. Eu leio uma crônica, eu leio uma poesia. Põe uma música. Estímulos mesmo, né? O fazer artístico vem como consequência. E você trabalha a memória, trabalha a cognição, trabalha a percepção. E até a última aula, quem me salvou foi a OMA Galeria. Porque a OMA, ou Educação, desculpa. Porque eu tinha planejado uma coisa de fazer uma anamnese com elas. Elas iam responder o questionário, né? Então, no meio da história, eu ponho um bolinho, um chazinho, né? Toda aquela coisa mais lenta. E a minha tia esqueceu os óculos. Não ia dar pra escrever. Aí, eu apliquei aquela atividade que ele deu. Acho que vocês deram na... Ah, não lembro onde. É tanta coisa que vocês dão, né? É tanto material. Que é o desenho com os obstáculos e põe uma música. Só que ele sugeria venda nos olhos. Eu falei, não vou poder pôr venda nos olhos delas, coitadinhos. Com labirintite, né? Não vai dar. Então, eu pus um Milton Nascimento no talo, né? Super alto. E pus alguns obstáculos e elas fizeram com esse exercício. Depois pintaram. Enfim. Foi uma delícia. Foi uma delícia. E como que foi a experiência durante? Você foi dando os passos? Elas foram fazendo? E assim, né? E a consequência, vamos dizer assim, né? Foi... Então, cada uma tem um perfil ali. Minha mãe, ela fala... Minha mãe, a memória dela tá pior, tá? Apesar dela ser mais nova, ela tá bem. Então, ela tem dificuldade de concentração. Eu dei a atividade, ela fez um pouquinho e parou. Já começou a olhar a da irmã. A outra irmã, ela não tem nada a ver com a arte, né? Nunca desenhou, ela gostava mais da cozinha. Mas ela... A hora que eu mostrei os garatujos pra ela, ela foi pra esse lado do desenho mais infantil. Ficou lindo, um trabalho lindo. Ela tava se divertindo ali. Ela parou porque a mão começou a doer. Eu falei, tia, não tem problema o resultado. É mais... Eu entrei no motor. Né? É, não se preocupe. Ela parou um pouquinho, mas ficou lindo. Mas não acabaram. A outra tia, que é a mais ansiosa, mais velha, tem 96 anos. É. Ela dá, assim, dá uns 5 minutos. Eu quero ir embora, sabe? Ela gosta de ficar na casa dela. Ela ficou tão concentrada que ela nem conversou, sabe? Ela ficou ali pintando. Eu dei um lápis aquarelável pra ela. E ela ficou ali muito concentrada. Então, o resultado, pra mim, foi maravilhoso, sabe? Acho que... Que legal, né? Porque é isso. Eu acho que é uma forma de você trazer uma qualidade de um tempo, de um momento. Sim. Né? Pra essa fase da vida, né? Que já tem tantas questões. Já é tão difícil esse envelhecer. Traz tantas questões. A família junto e tudo mais. Então, traz aí... É um momento de ter, eu acho que... De sair, né? De si mesmo, assim, vamos dizer assim. De sair um pouco desse... Dessa rotina e desse... E de todas essas questões que tem, né? Essa fase da vida, assim. Além das limitações que o idoso passa, esse isolamento, né? Então, tá muito triste. Tá uma fase muito difícil pra eles, né? Eu não cheguei a abrir, apesar das pessoas saberem que eu vou fazer esse tipo de trabalho. Eu não abri ainda porque eu não tomei a vacina, né? Sim. Então, eu comecei com elas. Elas estão vacinadas. Tomo todo o cuidado aqui. Mas ainda, oficialmente, eu não tô divulgando. Eu acredito que... É, mas é um cuidado... É, é um cuidado importante, sim, que eu acho que tem que ter nesse momento, né? E como que você chegou, Rita? Só voltando um pouquinho, até a galeria. Você conheceu a galeria como? Pela internet? Foi isso? Pela internet, Letícia. Eu ia falar como, eu não sei. Eu sei que eu cheguei no Instagram de vocês. Vocês estavam começando ali. Acho que foi dezembro do ano passado. É, isso. É. Aí eu assisti a primeira semana. Acho que foi em janeiro. Isso, foi. Fiquei morrendo de vontade de fazer o curso. Eu sou muito... Nossa, tudo eu quero fazer curso. Falei, Rita, segura, pelo amor de Deus. Você não sabe o que você vai passar aqui. Eu não fiz o curso do Rio de Janeiro. Aí, no segundo da semana, eu também fiz. Aí eu falei, ah, não aguentei. Desculpa, desculpa. Já tava com essa ideia, sabe? Do idoso. Já tinha isso na minha cabeça. Falei, agora eu preciso de uma didática. Eu preciso de um método. Eu preciso... Né? Porque eu nunca fui professora. Apesar de gostar de ensinar. Na empresa, a parte de sistema. Eu que ensinava. Eu só não criava modelo, Letícia. O resto... E o resto, eu fazia tudo. 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 Marqueteira. Eu não gosto de aparecer. Mas eu sou muito marqueteira. Mas eu não. Eu sou tímida. Sim, sim. E com essa coisa da audição. Eu perdi a audição. Eu era menina. Eu tive cachumba. Então, eu não escuto desse ouvido direito. Então, me dá uma insegurança, sabe? Socialmente, eu tenho uma insegurança. Então, isso me deu uma trancadinha. E... E é isso. Então, a OMA, eu encontrei em dezembro no Instagram. Procurando arte aí. Fiz a segunda semana. Fiz a terceira semana. Adoro. Assim, eu não tive ainda muito tempo de fazer tudo que vocês propõem. Não tive. Não tive. Realmente, é bastante coisa. É, mas eu acho que são as vivências, né? Eu acho que, às vezes... É, a gente entende isso. Que muita gente, às vezes, não tem condição de fazer por conta do tempo. E de toda a dinâmica da vida, da rotina e tudo mais. Então, é claro que... Mas eu acho que a experiência, ouvir as trocas. Às vezes, é só entrar lá na comunidade e ver, às vezes, o que o pessoal faz. O que o pessoal produz. É, já é. Já traz muito aprendizado, assim. Já abre a cabeça. Já fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Dá pra fazer isso. Dá pra fazer aquilo. Então, já amplia o repertório. Já traz outras referências, né? Que eu acho... E dá esse sentimento que eu acho que é importante. Que você falou. De ter esse princípio de investigação. Essa curiosidade de ir atrás e falar, nossa, tem tanta coisa que eu não conheço. Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver o que é aquilo. Porque é uma tendência nossa, às vezes, cair sempre nos mesmos lugares. É recorrer àquilo que a gente já sabe. Aquilo que é confortável pra gente. Então, eu acho que esses momentos, eles são importantes. Não só aqui com a OMA, né? Em qualquer... Enfim, tem tantas coisas aí no Instagram. E tem tantos livros e tantos filmes, documentários e lugares que você pode acessar essas informações. E é importante a gente deixar claro que isso é uma coisa que tem que ser feita constantemente. Sim. Porque é muito comum a gente cair nesse lugar do... Tem que fazer parte, né? Exato. Tem que ser um hábito essa pesquisa, né? Tem que se tornar um hábito. Esse sentimento de querer sempre estar investigando e descobrir coisas novas. Sim. Porque o cansaço, a rotina e todos os fatores da vida cotidiana, às vezes, cansa, né? E a gente cai mesmo no mesmo lugar e fazer as mesmas coisas. Eu, às vezes, na escola, acaba acontecendo muito isso. Às vezes, eu começo a ficar muito cansada. A rotina começa a pegar, assim. E eu percebo que eu começo a repetir algumas coisas que eu sempre faço. Tá falando que tá na hora de tirar um descanso e de buscar coisas novas, né? Porque esse buscar as coisas novas também é uma forma de descanso. Pelo menos pra mim. Sim. Né? Verdade. Verdade. Então, eu acho que é a gente aprender... Eu acho que no cotidiano, a gente... O que eu percebo, assim, trocando com muitos professores o que eu vejo que acontece... É, às vezes, a gente acha que pesquisar ou que buscar coisas novas ou que ter um... Buscar outras formas, às vezes, é mais cansativo. Quando, na verdade, às vezes, não, né? Às vezes, a gente descansa conhecendo essas coisas novas. Descansa a cabeça, né? Não necessariamente... Então, eu acho que são... É legal, eu acho, que você contar essa história porque você vem de uma outra perspectiva, não necessariamente das salas de aula. Sim. Que acaba sendo o nosso maior público, né? De professores e tudo mais. Mas o quanto isso também te ajudou a traçar novos caminhos, né? E a pensar outras possibilidades, enfim. Ou a dar forma, né? A dar corpo para aquilo que já estava dentro de você. Exatamente. Exatamente. Não, fez muita diferença. Fez muita diferença. Tem uma segurança, sabe? E a questão do professor também. Eu falei, gente, eu acho que não é só para o professor que dá a arte na escola, né? Sim. Eu sugiro para o diretor, entendeu? Sugiro para todos, porque... A arte precisa ser descoberta, né? Eu acho. Porque... Ainda é muito... Eu não sei, Letícia. Eu pago o pau para vocês. Se tiver esse termo. Eu acho que... Outro dia você falou... Ela falou usar mastigado. Mastigado é... É... Termo de mineiro, viu? Eu falei, eu pago o pau para vocês. Porque eu acho que é uma abordagem nova. Eu não vi, assim... Porque mesmo os artistas têm um pouco de prevenção com a arte de educação. Os artistas visuais, né? Eu acho que tem, porque ela ficou muito engessada também há muito tempo, né? É, eu acho que, assim... Existem muitas coisas. Eu acho que tem, claro, artistas que, inclusive, se preocupam muito com esse acesso, com esse acesso à formação, com essa questão da educação e tudo mais. E tem artistas que, às vezes, não estão nessa área, estão ligados a isso, né? Enfim, também é o universo de cada um, né? As experiências de cada um. Mas eu acho que... Essa questão de falar de arte e educação para o grande público, acho que ela vem ganhando forma, assim. Eu vejo, de alguns anos para cá, isso vem surgindo mais coisas, assim, né? Caiu aqui. Eu vejo que vem surgindo mais cursos, vem surgindo mais coisas mais acessíveis para as pessoas para falar de arte e educação. Mas ainda é uma coisa que eu acho que, como um todo na sociedade, ainda não chega muito para as pessoas, de uma forma geral, né? E eu vejo isso, assim, no cotidiano das escolas, assim. Porque eu tenho... Enfim, atualmente eu estou trabalhando só em uma escola, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras escolas, ou em duas escolas ao mesmo tempo. e converso com os colegas, continuo tendo contato com muita gente que trabalha em várias escolas. E aí é um sentimento, assim, meio que geral, quase que geral, assim, né? Do quanto, principalmente a escola pública, a escola municipal, estadual, as particulares também, dependendo da linha, não fogem disso. As particulares ainda, dependendo de uma escolha ali pedagógica, ainda dão um pouco mais de acesso. Mas não necessariamente todos. Mas é uma forma geral, eu acho, da nossa sociedade, pensar ainda essa distância muito grande, né? Do quanto a cultura e do quanto a arte, ela pode estar vinculada à forma, à linha pedagógica da escola, e não exclusivamente a uma disciplina. Exatamente. É uma forma de enxergar o mundo, né? De enxergar a educação. Falam tanto da transdisciplinaridade, né? Mas, na verdade, não acontece, né? Não. Isso não acontece. Não, é muito difícil. Porque tem que ser uma equipe, primeiro, eu acho que tem que ser uma coordenação, né? Que se atenta a isso, né? E que coloca isso para a sua equipe, né? Se uma coordenação não está atenta à importância dessa transdisciplinaridade, ou de estar atenta, assim, em como a arte, a cultura, isso traz um viés de visão de mundo, de visão de princípios pedagógicos mesmo, de linha pedagógica. O fazer artístico, olhar para as coisas de uma forma mais sensível e mais humana, ela pode estar vinculada a todas as matérias, a todos os espaços da escola, a escolha, por exemplo, de ter uma horta dentro da escola, né? A escolha de como os alunos vão, agora, nesse momento de pandemia, não. Mas, assim, por exemplo, a forma como é organizada na hora de comer, o refeitório, a autonomia dos alunos, qual é a autonomia dos alunos dentro de uma escola, na participação das decisões, na participação de como eles mesmos gerenciam o que é a responsabilidade dos alunos dentro da escola, a organização dos materiais, por exemplo. Tudo isso diz respeito à forma pedagógica como a escola decide olhar para esses alunos, olhar para essa comunidade. E quando ele consegue atrelar isso à arte, ao fazer artístico, um olhar mais sensível, todo mundo tende a ganhar. Então, é uma escola que é permeada pela arte, independente da disciplina arte. Sim. Então, é uma construção aí, mas a escola, ela reflete o que a sociedade é, o que a sociedade pensa. Ela é um pedaço da sociedade. É, então, é por isso que é importante quando a gente tem dentro de uma escola esse viés, às vezes uma equipe um pouco mais, como você disse. Isso é importante para as equipes gestoras, para as secretarias de educação, incentivar essa formação, propor formação para todas as equipes, todas as pessoas da equipe, porque não adianta um professor fazer uma formação, ou não adianta só os professores fazerem formação. A equipe inteira, desde a pessoa que atende... É muito peso, né? É muito responsabilidade e a escola, ela educa o tempo todo de todas as pessoas. Então, a pessoa que está oferecendo almoço, a pessoa que recebe as crianças lá na frente, a equipe que faz a parte da organização e da limpeza da escola, todo mundo precisa passar por esse processo. Não só os professores, porque todo mundo ali é responsável pela educação e vai compartilhar esse pensamento de unir. Bom, então, se todo mundo aqui vai pensar desse jeito, todo mundo tem que estar alinhado. Todo mundo tem que pensar, tem que caminhar junto. Isso é muito difícil. Quer ver? Tem alguém aqui que fez... Não é o seu perseguido. Exato. Então, eu entendo, assim, que essa é a nossa função de ir colocando essas sementinhas, né? De ir colocando essas reflexões para as pessoas irem perceber essa importância, né? A Cândida comentou assim, já está difícil e na pandemia ficou muito claro. Nossa sociedade ainda vê a educação como necessidade dos pais. deporteiros replicam isso o tempo todo. Imagina, eles fartam muito para ver a importância. É muito legal isso que ela falou porque eu estou no curso com medo de não ter espaço para sair das datas. Ah, não. Fica tranquila. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Mas isso que ela falou é muito legal porque é isso. a gente também tem bastante essa visão dentro da OMA de que a educação faz parte da sociedade, né? Então, a família faz uma parte dessa educação. É claro que é essa educação, vamos dizer assim, vem, principal, vamos dizer, vem da família. Mas ela não pode ser uma responsabilidade única da família, né? A escola, ela tem esse dever de colocar também valores além das disciplinas. Ou seja, você ensina valores pelas disciplinas e não você ensina só disciplinas. Essa ainda é uma visão muito simplista, né? Muito superficial do que é educação, né? Porque dentro da escola você tem conflitos, dentro da escola você está em sociedade, você está no coletivo. Então, como que você divide? Como que você convive com o outro? Como que você fala? Como que você faz essas coisas? Então, os valores também estão dentro da escola. Então, colocar esses valores de educação, vamos dizer assim, moral só dentro da família é uma questão que eu acho que eu não entendo que existe essa separação. Eu acho que são os dois em conjunto, né? É dever da família sim, mas também é dever da escola pensar nessas ações coletivas e nessas questões que diz ao social. Porque a escola vive o social o tempo todo e eu não vou trabalhar, só vou trabalhar matemática, mas eu não vou discutir nenhum tema da sociedade. não existe isso. É, é. Eu acho que a tendência cada vez abrir mais, né, também essa escola, né? Sim. Sair desse muro da escola. Eu acho que isso tem que ser... Com certeza. Eu estava, inclusive... para isso. Exatamente. Exatamente. Eu estava fazendo, inclusive, uma pesquisa por conta da minha escola, do meu trabalho na escola sobre escolas inovadoras e isso que você comentou é um dado, assim. Todas as escolas que estão consideradas que têm pedagogias inovadoras, né, sistemas de ensino renovados, são escolas que tiraram os muros, vamos dizer assim, né? São escolas que ampliaram o espaço físico, o espaço da... A educação não fica restrita à escola. Então, vai para a comunidade, vai para o mercado, vai para a casa de alguém, vai visitar os lugares, né? Ou as pessoas entram dentro da escola, a comunidade é chamada para participar cada vez que, principalmente, salas de aula são quebradas, então aí é por projetos, né? Essa coisa de faixa etária não fica restrita mais. Então, é isso mesmo. Esse espaço da escola ele tende a mudar bastante. A pandemia deu uma acelerada nesse processo, eu acho que das pessoas repensarem esse modelo de educação porque do jeito como a gente está fazendo, está claro que não está funcionando, que tudo muda, menos o sistema da educação. É. 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 Então, é isso. Eu acho que é isso que você falou também, concordo. E a arte, ela pode contribuir muito, né? Porque quando a gente entende que essa sensibilidade, né? E esse olhar crítico que a arte traz está em tudo, a gente tende muito a ganhar enquanto sociedade, né? Enquanto profissionais e tudo mais. É. Eu acredito muito, Letícia. Nossa, eu acho que é uma cura, sabe? Eu acredito a arte como reabilitação, como na educação. Nossa, eu estou muito feliz por estar podendo viver tudo isso, sabe? Eu estou aposentada agora, né? Tem mais essa. Eu ainda aposentei. É. Então, é uma fase muito boa, sabe? de poder realmente fazer o que gosta, né? É. Isso é legal, né? Isso é importante. E é legal isso que você falou, porque a gente percebeu nas últimas pesquisas, inclusive, que a gente fez agora para a última semana da arte e educação, que tem bastante esse perfil. Tem muita gente que está agora nesse outro momento da vida e está com vontade de retomar justamente as coisas que não deu tempo de fazer um tempo atrás, né? Exatamente. No começo, vamos dizer assim. Não casou, teve filho, enfim, acabou tendo que seguir algum outro tipo de profissão por conta de dinheiro, questões financeiras e tudo mais. E aí agora, como você comentou, entra para essa fase e fala, não, agora eu vou fazer o que eu quero, eu sempre quis fazer isso, não posso abrir mão. E isso é muito legal, né? É, é, é. É uma outra construção, né? É bem diferente. Eu falo que dá para, dá para construir muita coisa ainda, né? Dá para... Dá, dá. E acho que nunca é tarde para construir essas mudanças e eu acho que é importante que elas venham, né? Independente de quando, né? Sim, sim. Essa transformação, esse fazer. E é importante, né? Porque é legal isso. E tem muita gente da área da educação, inclusive, fazendo isso, que foi uma grande surpresa, assim, para a gente, mas é muito legal a gente receber esse feedback das pessoas falando assim, nossa, né? Acompanhar vocês e tudo mais. Me deu essa vontade de renovar, de fato, entender que eu realmente preciso trazer outros olhares para a sala de aula ou para dentro da escola. Então, a gente teve bastante feedback, assim, e isso é muito legal. É, e vocês estão de parabéns. Eu acho que vocês estão realmente conseguindo, porque além do que vocês propõem, com essa pesquisa vocês conseguem direcionar, né? Muito bem, né? Isso é muito bacana. É, e assim, para a gente, como a gente sempre fala, é muito importante esse contato, saber de fato quem está do outro lado, né? Sim. Porque isso faz muita diferença, né? E é muito legal esse contato que a gente tem com vocês, porque a gente sempre, a gente realmente sente que a gente se conhece, quer dizer, realmente sente não, a gente se conhece, né? Essa coisa de mandar mensagem no WhatsApp, olha, gostei disso, aquilo, eu fico tão feliz quando eu recebo essas mensagens, assim, sabe? Falar, caramba, a gente está construindo relações, né? Não é simplesmente uma relação de que eu não te conheço lá e foi, comprou e tchau, né? A gente não quer isso, né? E acho que a pandemia também, o lado bom da pandemia, acho que é esse também, né? Essa abertura que a internet acabou proporcionando, né? Eu acho que isso está quebrando muita barreira, né? Quebrou essa barreira física, eu acho que é uma fase... Eu realmente não sei o que vem por aí, né? Assim, a gente não sabe o que vai... Né? É, é. O que os historiadores vão fazer com isso? Vamos ver. Aqui um tempo, né? Exatamente, exatamente. Mas, Rita, eu acho que é isso. É uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Obrigada por você ter topado. É um prazer ter você como aluna e como companheira, né? De curso, de trabalho. E é isso. Fico muito feliz por ter você aqui, por ter todos os outros alunos. A gente aprende muito com vocês. E a gente com vocês. Nossa, muito, muito bom. Muito bom. Uma delícia. Então, muito obrigada por você ter participado. Essa live vai ficar gravada aqui na página da galeria. Então, quem não puder, quem não pôde, né? Assistir. Vai ficar aí, pode assistir a qualquer momento. E hoje à noite, se eu não me engano, tem mais uma live. Também com um aluno do curso. que a gente gosta de apresentar todo mundo que é do curso para o pessoal e ir se sentindo em casa e vendo como que funciona. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Um beijo em todos aí da UMA. Um beijo para você e obrigada também a todo mundo que acompanhou aí a nossa conversa, nosso bate-papo. Um beijo para todo mundo e um bom dia aí para todos vocês. Um beijo. Obrigada, Rita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.